Tá louco, ô, vai beijar essas... Ah não, se beijar essa menina aí tá de passada Cara tá louco, ô, beija ela não, tá louco, mano Ô, cê é louco Aí Yuri, segura o cara aí, mano, acabou de... Segura o cara, tchau, acabou de mamar eu ali, ô, vai te beijar Nós bota elas pra mamar Nós é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar a vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Aê, boca de pelo Nós bota ela pra mamar Nós é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar a vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E aê, e aê, Yuri Você não é o boto Não é o boto Eu tô lá pra mamar, cara O idiota ali ó que beijou E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro Aí bota elas pra mamar Mas é ruim não marcar, tocar Depois chego emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vontade Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E aí, boca de pelo Tu tá beijando a menina Que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a menina Que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a menina Que mamou o bonde inteiro Aí bota ela pra mamar Mas é ruim não marcar, tocar Depois chego emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E aí, Yuri Você não é o outro Não é o Yuri Que faltou lá pra mamar, cara O idiota ali ó que beijou E aí, boca de pelo Tu tá beijando a menina Que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a menina Que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a menina Que mamou o bonde inteiro É o Yuri Martins É o Yuri Martins É, mais um Pode ter certeza É mais um que vai estourar